Esse é um momento muito importante que a nossa cidade vive em termos de segurança pública porque nós estamos aumentando ainda mais a capacidade da Polícia Militar por meio da atividade delegada. A Prefeitura está entregando seis viaturas, quatro motocicletas e aumentou o número de policiais que podem ser contratados toda a semana. De 40, nós passamos para 120 policiais militares a mais que podem fazer parte do policiamento da nossa cidade toda a semana. Nesse novo concurso de 150 novos guardas municipais, já está prevista a compra de armamento e o treinamento para eles trabalharem, todos eles armados, formando uma força mais avantajada à disposição da população de Santos. A cereja do bolo, mais para frente um pouco, é o nosso centro de controle operacional. Nós teremos recursos muito avançados, como reconhecimento facial, mais câmeras, atividade de câmeras que leem a placa dos veículos e assim por diante. Então é um motivo para a nossa população comemorar e também é uma valorização para a nossa Guarda Municipal de Santos. A entrega em breve da quinta companhia da Polícia Militar, que já está em fase de acabamento, que vai ser no Colégio Brascubas, além disso também um alojamento permanente para a Operação Verão. Ou seja, tudo isso vai reverter mais segurança para os próprios guardas municipais e para os nossos cidadãos e turistas aqui da nossa cidade. Estamos aguardando, estamos ansiosos para receber esse pacote que vai incentivar o funcionalismo público em geral e principalmente a Guarda Municipal a estar prestando serviços de qualidade a toda a população santista.